Vamos para mais uma página da série Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página de hoje é a 27, Esmagamento do Mal. E o Deus de paz esmagará em breve o Satanás debaixo de vossos pés. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que os atordou, prostando-se de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do Espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender demonstra falsa posição, suscetível de acentuarmos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal, na vida humana será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tárcio define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supleno verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito Eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Essa página, ela traz uma reflexão muito importante, que a gente precisa fazer a nossa própria caminhada. Nós precisamos evoluir, e essa evolução depende de nós. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas imperfeições. Todos nós estamos num estágio de evolução, onde estamos cheios de falhas, cheios de erros. E o que a gente precisa é fazer uma reflexão, é observar os nossos atos, observar os nossos pensamentos, identificar onde estão as nossas falhas, para que possamos trilhar o nosso caminho do bem, identificando os erros e buscando melhorá-los. Então, essa caminhada, ela vai ter sempre um amparo da espiritualidade amiga, se a gente pedir, se a gente estiver em sintonia com eles, a gente vai estar sempre com a presença deles nos intuindo, nos amparando. O nosso Pai já deixou muito claro, em todo momento, que vai estar presente na nossa vida, nos carregando, nos ajudando, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos buscar o nosso aperfeiçoamento. E os momentos que a gente pede, mostra o quanto a gente percebe as nossas falhas, o quanto a gente entende que somos, sim, muito imperfeitos ainda, e precisamos do amparo da espiritualidade amiga. Essas preces, elas são louváveis, elas são muito úteis e precisamos continuar fazendo. Mas não podemos deixar na mão deles a nossa evolução, a nossa melhoria. Eles vão estar nos amparando, sempre. Sem sombra de dúvida, eles estão sempre conosco. Mas, depende de nós realmente querer evoluir. Depende de nós percebermos o que estamos fazendo de errado. E o quanto podemos fazer de bom para o próximo e para nós mesmos, enquanto espíritos em evolução, que precisamos aperfeiçoar, precisamos lapidar as nossas imperfeições. Então, que possamos aproveitar essa reflexão para meditar um pouquinho, para refletir um pouquinho. Qual é o meu comportamento hoje? Será que eu estou falando demais? Será que eu falo coisas que acabam ofendendo as pessoas à minha volta? Será que a minha atitude tem sido na mesma mão da atitude que Deus, que Jesus teve aqui na Terra? Dos exemplos que Ele deixou para a gente? Será que eu estou conseguindo, pelo menos aos pouquinhos, trilhar essa mesma caminhada do bem? Será que eu tenho aproveitado a minha encarnação, o meu tempo, com coisas úteis? Mas úteis de verdade? Coisas que realmente vão ajudar na minha evolução enquanto espírito? Será que eu tenho equilibrado o meu tempo com as coisas materiais e as coisas espirituais? Encontrando, pelo menos, um tempo que seja nessa correria do nosso dia a dia, para refletir, para entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, para equilibrar nossas energias, para buscar fazer o bem? Será que eu encontro na minha rotina uma forma de fazer a caridade? E será que eu estou me relacionando de uma forma correta com a minha família, meus colegas de trabalho, meus amigos, com as pessoas com quem eu convivo? Então, precisamos sim buscar essa reflexão, para que possamos entender aonde podemos melhorar, aonde precisamos trabalhar para sermos melhores. Todos somos imperfeitos e temos que encontrar o nosso caminho, mas trilhar esse caminho com os nossos próprios pés. Fazer a nossa caminhada, a nossa jornada. Essa jornada é da individual. Ninguém vai nos levar, nos carregar. As minhas imperfeições são minhas e eu preciso trabalhá-las. Então, que possamos refletir diante dessa página com tanta informação valiosa e que possamos buscar o nosso dia a dia, ser pessoas melhores e tornar essa encarnação útil para o nosso aprimoramento espiritual e para ajudar esse planeta que está passando por uma evolução assim como nós. Então, que todos possam ficar com Deus, com a paz de Jesus em nosso coração e que possamos aproveitar esses conhecimentos que cada mensagem traz para a gente. Um grande abraço.